e aí galerinha tudo bem eu sou o Drie Ferreira estamos aqui tentando começar uma live aqui de Asphalt 9 o negócio está meio bugado não estou conseguindo conectar com o meu jogo do Asphalt 9 e está aqui galera estou tentando o negócio aqui está nessa tela aqui já faz um tempinho caraca estou doidinho para jogar com vocês se não der certo eu vou caraca estou doidinho para jogar com vocês vamos ver aqui está complicado galerinha está complicado hoje está complicado viu mas não se preocupa não se não der para jogar Asphalt 9 eu vou fazer aqui uma missão vamos vir aqui no Need for Speed Revolves vou fazer o seguinte aqui calma aí estou esquecendo um sisteminha aqui que eu tenho que arrumar isso aqui primeiro deixa eu pausar isso aqui enquanto eu não pausar isso aqui parece que ele dá uns bugs caraca que não ah tá vendo foi só fazer isso vamos lá deixa eu abrir tela fechar uma tela Prontito Pronto 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 Vamos lá, pegar logo meu pacotito grátis, vamos ver o que acontece aqui, novos prêmios marcados, chegamos a 30 mil será, 31 mil, acho que eu quero, faltam 13 para a Ferrari amarela, vamos ver aqui como é que está os Paranáuei aqui, continua em terceiro, nossa que vergonha, vamos lá, vamos começar aqui fazendo a missãozinha né, 8 segundos, a 1 minuto e 8 segundos, tá certo, então vamos lá, vamos ver que carroça que eu vou poder usar, vamos nessa aqui então. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Só uma pancadaria. Vamos lá. É, acho que eu não fiz muita coisa aqui não galera, eu só consegui a primeira, a primeira parte da missão só, 1 minuto 5, fiz 1 minuto 6, é para mim eu fiz 8.000, vamos para a outra, vou fazer a missãozinha agora, aí depois a gente passa para a parte dos multiplayer, oh mais dez merréis pra nois a partir da semana que vem galera eu vou estar fazendo live de The Walking Dead novamente né não é coisa inédita não vai ser seu pique reprise a série b começar a fazer com essa pegar meu poste branco a 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 e e aí como é que tá o paranauia aqui eu tô em aonde e se você eu tenho até medo quando sair na primeira fila cara vem atropelando e o cara tá com um pio um bito aqui que era um fosquinha eu quero um acho tão bonitinho acho que é um fosquinha acho que é um fosquinha não é um fosquinha olha aí que loucão embora fora e 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 eu fui dar um 360 nele para ver se eu quebrava aí ele deu um contra e tirou o meu passou direto parecia o meu pinhão parecia aqueles toeiros sabe meu meu uruboi passou direto vamo vamo lá vamo lá tem bastante carro potente aqui ó eu eu queria jogar com meu camaro cara só com meu camaro só chega o limite dele é 1500 né perto dos carros que tá agora os caras tão caprichando nos carros tem carro até de 2000 de ponto de pontos de potência é prefiro assim ó sair no finalzinho você sai caçando se der né você sai acertando os caras o único acalho que tem nessa pista aqui é lá na frente perto do barro chinês já e 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 Vamos aqui até as 10 e meia, se tudo der certo, agora são 10 e 1, preciso aumentar que eu pegar meu Porsche, o Porsche com pelo menos duas estrelas, ele já vai para 1800 e ele é mais duro, ele aguenta mais pancada, o BMW também. O que é isso? Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou A para Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 t do dia é pra você que tá afim uma palavra de conforto as músicas suave ouvir uma oração pela sua vida vai lá tá vai lá que eu sou a obra na sua vida vamos lá vamos lá continuando um potezinho aqui que está no veneno 2 o porte preto da hora o tempo de mais umas duas corridinha estamos com três vitórias né nesse asfalto eu só posso contar que eu jogo com vocês né se não o 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 tem o que o o o Tchau, tchau. 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 uma do outro cara, brincadeira de meia vez, atrasalado mesmo nem eu entendi o que ia acontecer aqui, o cara ficou subindo, foi subindo, foi subindo achei que ia parar na lua tá bom, não vou levar em consideração essa derrota cara, piquete, falado deixa eu ver aqui, o que foi que aconteceu aqui uou aprendendo com o mestre, no asfalte, é do pc é, cara obrigado, é nozes vamos lá um só 10 e 20 então galera, 10 e 20 10 e 20 vamos ver, mais uma corrida com o meu postezinho tá essa é a saideira eu tô aqui só de ronda mesmo zoando até umas horas com nós né isso aí, vamos lá essa é a nossa saideira estamos eu tenho tá marcando lá se vocês olharem na tabela dos coisas na tabela do asfalte eu tenho 35 vitórias só que eu só conto as vitórias live né oi gente e aqui eu tenho 3 na live eu tenho 3 vitórias ai meu filho, tem um canto aqui os cara começa aquele balai de gato lá e ninguém consegue fazer nada enfim foi brincadeira é muito bueno atendimento eu não tenho eu não tenho é eu não tenho Vamos lá. Vem para o último! É, para quem está vindo o último, né, meu? Gente! Aí, mosquê ali atrás, mas tá valendo! Os caras me deram uma prensada lá atrás, gente, e que eu falei para um outro, vou chegar em último ainda com vários segundos de diferença mas tá bom eles 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 o que lá é engraçado não é o cara terminou em quarto velho eu terminei em terceiro eu o cara fez o cara tá com 109 atendi mas é obrigado aí galera vão ver falta da tempo gente ainda tem sete minutos ainda mais uma saideira aí beleza vamos ver aqui o que acontece parece que tem uma novidade aqui pra nós fãninha 182 entrou na equipe seja bem-vindo fãninha é fãninha ou fãnia e aí galera o que vocês acham para fechar galera que eu vou fazer uma missão diária para fechar né tchau daqui a pouco essa coisa que vai levar um gol só um minuto no máximo 12 minutos no máximo e para fechar nossa live eu vou fazer a nossa saideira uma missão diária com carro classe de né ganhar um já ganho já termino ganhando um pontinho e uma graninha para poder dar equipado no carro o cara tá bêbado tá olá olha lá olha ali o que que você população bebê dirigir ficar aqui né me Vou tentar pegar o atalho lá embaixo na hora que eu cair no... Como o Porsche é leve, eu tomo pancada, cara, esse cara me joga longe. E aí E aí Engraçado, né, galera? Olha, o cara ficou em quinto. Pô, mano, sacanagem. Tá bom. Não vou convidar ninguém, não. Vamos lá, agora vamos fazer a saideira. Deixa eu ver o que foi que acontece aqui. Tem. Tem Need for Speed pra celular sim. Tem o Monster Wanted. O Hot for Sight, quer dizer. Eu prefiro no PC. Apesar que agora o celular dá pra você usar o... Se você ligar... Tem uns controlinhos, né, pra celular. Que dá pra usar o celular lá. Fica bom, fica bom, fica... É, fica bom. Calma aí, galerinha. Eu vou fazer a nossa missãozinha diária, né, que é de lei. Cadê o carro... Preciso jogar com o carro classe D. E... Não, tem que ser um carro classe D. Carro classe D que dá dinheiro. Também já a última gasosa. Aí eu fecho esse e bolhas. É... É... Need for Speed de celular para PC. Ah, cara, tem um aplicativo. Deixa eu ver se eu mostro aqui rapidinho pra vocês. Tem esse aplicativo aqui, quer ver, ó. Vou arrastar ele pro lado aqui, tá vendo, ó. Esse aqui, ó. O Blue State. Então, você consegue baixar. Deixa eu voltar lá rapidinho. Vamos lá. Que nem eu falei, vamos jogar a saideira aqui. E boa. É... 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 E aí de já já vou agradecendo a presença e a paciência de vocês Muito obrigado aí mesmo Cara, não tem segredo Não tem segredo Se vocês quiserem, eu faço aí Amanhã eu posto pra vocês Amanhã à noite, vai cair no canal Eu posto lá, com baixar e instalar o Brustage A única coisa que vai fazer é fazer a instalação dele direitinho E logar Logar mesmo Muito obrigado aí pra paciência de vocês Pela presença Gosto muito de fazer live pra vocês Gosto mesmo Vocês são demais E é por causa de vocês que eu tô aqui até hoje Insistindo aqui Porque É muito bom fazer vídeo com vocês Tá com vocês aí assistindo Muito obrigado mesmo Que Deus abençoe Vida de cada um Até a próxima E fui Tchau 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 Tchau